Fala, gurizada, Filipos aqui, trazendo mais um episódio da nossa série de The Guild 3. Queria agradecer muito a participação dos inscritos, convidar aqueles que ainda não são inscritos ao canal para se inscreverem, também conhecerem as demais séries do canal através da aba Playlist. Minha gente, aqueles que estão curtindo a série, estão deixando comentário, gostam do conteúdo do canal, não esquece, deixa o like já aí no início do vídeo, que é sempre muito importante aqui para o canal. Olha só, pessoal, a gente está ganhando bastante influência, principalmente com os cargos. Nós estamos dominando os cargos do governo e isso está nos rendendo muita influência. E também dinheiro, obviamente, mas principalmente influência. Então vamos usar um pouco dessa influência para a gente adquirir aqui algumas novas habilidades, né? Que vão nos trazer alguns benefícios, né? Por exemplo, bônus ao negociar. Como os próximos cargos são muito caros, né? Marquesa aqui é 320 mil sem o desconto lá de comprar direto na prefeitura. Se a gente pegar aqui, ó, 5% de bônus ao negociar, nós vamos pagar mais barato pelas matérias-primas e vamos vender mais caro os bens beneficiados pela gente. Então eu vou pegar aqui esses dois. Dez de produtividade também, eu acho bem legal. Mais um de carisma. Nem precisa, né? A gente já tem um monte de carisma. Mas eu vou pegar esse mais um de carisma. Vou pegar aqui produtividade. São coisas que estão aí baratinhas, né? Vou pegar aqui também, ó, Esse segredo escuro que dá mais cinquenta... Bom, mas daí me diminui a reputação. Daí é bucha, né? Dez de ordem no dia e tudo está bem. Vou pegar a intimidação aqui. Eu até peguei esse primeiro aqui. Dez de resistência e cinco... Menos cinco de bônus de reputação. Não devia ter pego isso, não. Pra nós não é legal isso aqui. Isso aqui é bom pra... É... Facções que lidam com um crime, né? Beleza. Por enquanto é isso. Eu vou... Eu vou manter aqui a nossa... A nossa... A produtividade, né? Vou deixar... Ganhando dinheiro aí. Concorrendo aos cargos. Pra gente... Poder comprar o nosso próximo título, né? Ingressar no nosso próximo título. Eleiçãozinha aqui. Não posso esquecer dessas eleições, cara. Às vezes eu esqueço e perco. Por exemplo, aqui... Agora eu botei a Charlotte pra cá, ó. Botei mais um pra cá, o... Urish. E agora... Também tô concorrendo aqui, ó. Com a Joana, que ó. A Joana tava lá em cima. A Joana tava como juiz aqui. E eu esqueci de... De botar ela em um outro cargo. E ela acabou vindo cá pra baixo. Aqui eu tô concorrendo também, aqui com a Maren. Beleza. Por enquanto é isso. Pessoal, mais uma neta nossa aí, ó. Que já cresceu. E a gente já tá colocando ela pra casar aqui. Achei um cidadão aqui, mais ou menos de 20 e poucos anos. É o que tem. Eu já vou fazer o noivado deles. Tentei com esse outro aqui, mas não deu certo. Tinha 16 anos. Esse aqui tem 22. Não pode ter muito tempo. Boa, senhor. Você me daria o maior momento que você nos ama e se juntar em nossas mãos em casamento? Não pode ter muito tempo. Casamento é instantâneo. É agora, aqui no Banco da Praça. Já foi. Com esse rosto, eu te dou a minha esposa. Eu te ensino a ser minha filha. Aqui eu estou. É... Tu pode voltar ao trabalho. Tu já tá na casa. E esse aqui, nós vamos equipar, né? Vamos mandar ele pra... Ó, mais um adulto pra concorrer a cargos públicos. A gente é... Nossa, tem muito adulto, cara. Agora, todos os cargos, praticamente, a gente pode ocupar. Aqui eu já tô com três. É... Aqui... Dá pra... Tem mais dois adultos. Dois ou três adultos que a gente pode colocar em cargos aí. Muito adulto. Deixa eu ver aqui. Vamos equipar ele, né? É... O que ele tem aqui pra nós? Cinco adagas. Já vende aqui. Já vende aqui. Vende aqui. Aqui já vende também. É... É... Quinze de dano. Muito ruim, né? Dague envenenada é muito melhor. Botar uma pulseira de ferro. Já vamos pegar um cavalinho pra ele. Corrente de ouro, né? Membros da dinastia. É bom ter corrente de ouro. As partes. Roupa. Roupa de nobre. Pronto. O que mais? Já vamos botar aqui um... Vamos botar aqui um... Um anel de gema, né? Já que ele não é... Não é... Não é filho, né? É só um cônjuge. Então vai usar o anel da dinastia. E eu vou botar mais um negocinho da sorte aqui pra ele. Só porque a gente tem dinheiro sobrando. Eu não vou usar ele pra nada. Beleza. Vou colocar a ficha. Botar ele dentro da casa aqui, que ele ainda não tá. E aí ele vai fazer os... Os deveres aí. Muito bem. Muitos cargos. Deixa eu ver o que que tem pra nós aqui. Tá. Deixa eu ver... Aqui. A Zinitie vai concorrer de novo. Estou ocupada. Pronto. A Zinitie vai concorrer de novo. O ficha já foi concorrer de novo. Tem gente sobrando. Acho que tem sim. Tá. Tem essa... Tem essa nova ali, né? Que é a... Deixa eu ver... Cristina, eu acho que é. Não, ela tá concorrendo a alguma coisa já. Nem sei o que que é. É... Charlotte também já tá, né? Estou um pouco ocupada agora. Não, Charlotte ainda não. Não, Charlotte estava aqui, ó. Não, então não quero. Retira. Não posso ajudar agora. Tá, vou botar esse cara aí, o... O French. Pronto. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui tem o treze e quatorze com o Phillips. Vamos ver quantos adultos nós temos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Tem dezesseis, cara. Eu não sei onde é que tá essa galera. Maren já tá. Adriano já tá. Ashing. Já tá o Ashing. Ah, é o Ashing que falta então. Ashing. Aqui, Cristina. Tá, então vou botar o Ashing aqui, ó. Falta mais um ainda adulto que a gente pode colocar. Só tem que descobrir aonde. É, minha gente, olha aí. Filipos Armílius morreu com a idade de 54 anos. Então, já era pro nosso Avatar, galera. Já era pro nosso Avatar. Que coisa. Nosso personagem, né? Ah, não tem problema. A descendência vai assumir. Eu tinha até estourado o limite de membros da família adulto. Por quê? Porque eu casei aqui a Cristina. E agora, por exemplo, aqui, ó. Eu vou casar a Cybele. E também vou ultrapassar o número de adultos. Porque vai ficar 21. Cara, será que eu posso casar a Catarina? Não acredito. Não, mas a Catarina não vai mais casar agora. Catarina é a atual esposa, era a atual esposa do Filipos, né? Então, se não eu vou ficar gerando muito adulto dentro da família, é bom pra ocupar os cargos. Mas é ruim porque a gente não consegue ter filhos com os atuais, né? Com a geração atual. Eu quero só ver se depois eu vou conseguir ter filhos. Aí que eu me pergunto. Ó, aqui tem um cara de 17 anos. Eu me sinto honrado. Eu sou absolutamente a lei. Ah, esse aqui é o xaropão que não deu pra... Não quis casar com a... Nem vou tentar com ele, não. Não quis casar com a Catarina. Com a Catarina, não. Com a... Esqueci o nome da... A nossa neta ali, qual é que é o nome dela. Aqui, ó. Não agora, por favor. Cristina, Cristina. Ele não quis casar com a Cristina. Caramba, não tem... Deixa eu ver aqui... Esse aqui é de bandidinho também? Hum, esses aqui são trovadores e tal. Esses aqui dá pra... Ferraria. Vamos dar uma olhada pra ver se tem alguém disponível. Espera aí. Não posso fazer nada para você. O cara tá preso. Você quer trade? Mandei pra cadeia. Vamos ver aqui se tem alguém disponível. Cara, não tem ninguém. Tá difícil de arranjar casamento. Bom, com os cargos agora, minha gente, o que eu faço? Eu vou passando eles pra cima, né? Por exemplo, agora o Cícero vai assumir como soberano. Aí eu pego a Elizabeth e coloco como prefeito. Ou passo o Adriano como prefeito e a Elizabeth vai pro tesoureiro ou pro lequeiro. Obrigado. Conforme for tendo a oportunidade de cargos, né? E esses de mais de baixo aqui eu vou passando pra cima. E depois eu ainda tenho mais gente pra colocar. Tem essa nova neta aqui, a Cybele, mais o marido dela, né? Vamos casar ela com alguém. Então a gente coloca aqui daí. E assim nós vamos fazendo. Estamos com 298. O próximo cargo é 320. Eu acho que eu já consigo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tirar o... Eu vou tirar ele com o... O Adriano como mão... Não tanto faz mão direita ou mão esquerda. Isso aí não faz diferença nenhuma. Vou colocar aqui a... Cara, boto a Joana ou boto a Elizabeth? Acho que eu vou botar é a Joana, né? A Joana é a mais velha, né? É a mais velha. Estou um pouco ocupada agora. Porque os filhos originais ali nossos foi... Foi o... O Filipos, né? O Adriano. Eu realmente não posso me dar a longe de você agora. A Joana era a nossa primeira filha, né? Teve a Eleonora depois. São esses os filhos originais, né? Todos do primeiro casamento. E todos... Todos... Todos os filhos do Filipos, né? Não posso me ajudar agora. O carisma da minha dinastia está... Top, né? Quem é o... O herdeiro a gente já tem, né? Eu realmente não posso me dar o herdeiro agora. Quem é que virou o herdeiro? Eu estou ocupada. Não posso ajudar agora. Nossa, o herdeiro está lá na Cibélia. A filha mais nova. Não. Calma. É... Por idade aqui. Masculino primeiro, depois... Por idade. Então é o... É o Adriano agora. Se bem que... Seria na... Tá certo. Porque ela é filha do... O que é? Ela é filha do Filipos. Eu não posso ajudar agora. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Ela é filha do Filipos. Ela é herdeira. Ah, do Filipos não. Do... Do Cícero, né? A Sibélia é filha do Cícero. Então é ela que vai ser herdeira. Boa. Show de bola. Muito legal. Vamos pegar o Cícero. Eu sou... A... Ou seja, engajada. Você está cliquando em mim já. Estou me arrumando. Estou me arrumando. Ela consegue comprar o próximo... O que é que você... Fragilizar a papelada. Vamos co... Opa. Não tem dor, não tem dor. O que é que eu estou me arrumando. 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 Eu gostaria de ser me arrumada com um alto título. Vamos ver o que eu posso fazer para você. Marquês 256. Ganhamos um desconto aí de quase... Deixa eu ver... 50... É, de 60 mil mais ou menos. Boa. Marquês. Podemos gerenciar agora 15 negócios. 15 negócios. Boa. Número máximo de ações simultâneas. Você está permitido usar o próximo título de este dia de volta. Marquês. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha quantos negócios nós temos aqui. São 13, né? Então podemos ter mais dois negócios. Olha, a biblioteca, pessoal, até hoje eu não consegui recuperar tudo que a gente investiu nela. Principalmente por conta dos upgrades. Principalmente por causa dos upgrades. E aqui também, né? Essa enfermaria aqui, esse hospital aqui saiu... Muito caro. Os upgrades deles são caríssimos. Marquês. Acho que eu vou botar... Aqui eu tenho capanga já? Não, aqui eu não tenho. Vou botar um capanga aqui. Equipar ele. Eu tenho que equipar a Sibeli também. Suporte você. Definitivamente não. Um teste já foi fechado. Um teste já foi fechado. Pode usar essa massa aqui. Pulseira. Fujiganga. Tem aqui, ó... Talismã Sombrio. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa que eu acho que eu posso botar nele. Não. Ah, o Sinto Metafísico, né? Mais dois de força. Show. Seriamente? Você está consciente das consequências? Eu vou fazer isso. Alguém tinha se rompido em um dos seus bairros. Bom, eu tenho dois negócios que eu posso construir, sabe o que eu tô com vontade de fazer? Uma coisa que eu já falei há bastante tempo, eu tô com vontade de construir dois celeiros, que é o armazém da aldeia, da vila, quero construir dois, um em cada aldeia aqui fora dos muros, pra gente agilizar os nossos negócios, como a barbearia, né, e a casa de ervas que ficam fora dos muros, então o celeiro ele dá uma boa agilizada nisso, deixa eu ver, vou colocar ele, um deles eu vou colocar aqui. Um membro de família está sob ataca. E o outro A gente coloca aqui desse lado, eu vou colocar mais perto das entradas, aqui, ó, mas não tão longe da onde a gente tem os nossos negócios. O líder de uma outra dynastia morreu. Mag... Atingiu uma conquista da Steam aqui, Magnata. Olha só, o líder de outra dynastia morreu. Tranquilo. Sem problemas, pode morrer. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele faz a mesma função do nosso armazém aqui dentro da cidade, ó, só que ele vai se posicionar fora. Então eu vou encurtar as distâncias pra fazer as negociações. E isso é bom, agiliza, né, aumenta a nossa lucratividade, porque aumenta, ah, torna tudo mais rápido. Fazer as melhorias, contratar o pessoal e deixar eles funcionando. E isso é bom, agiliza, né, aumenta a nossa lucratividade, porque aumenta, ah, torna tudo mais rápido. Beleza, minha gente, acumulamos dinheiro aqui suficiente pra adquirir o nosso próximo cargo aqui, o nosso próximo título. O que eu posso fazer para você? Eu gostaria de ser garantido com uma altura e ver o que eu quero para você. Felicidades. Obrigado pela sua atuação desesperada de pobreza e influência, você está permitido usar o seguinte título deste dia para o Duke. Como não tem mais nada, assim, que eu precise me preocupar muito, eu deixo o jogo passar bem rápido, tá, no 4X ali, e a única coisa que eu fico cuidando é a parte da política aqui, ó, porque por descuido, eu por duas vezes perdi aqui de esqueci de colocar o pessoal pra concorrer e eu tenho adultos suficientes pra tomar o controle de toda a cidade, né. Então eles acabaram, acabou entrando essa mulher aqui, ó, e esse cara aqui, ó. Mas fora isso, eu não tenho mais nada pra fazer no jogo. O que eu poderia fazer aqui? Ah, matar as outras, as outras facções, né, pra tomar os negócios deles. Eu tentei tomar o negócio de alguma facção, só que... Como eu já tenho, eu já atingi o limite, eu não consigo, certo? Não tem como eu tomar o negócio de outra facção. Ah, os celeiros, eles, até que não são tão utilizados. Eu poderia realmente, pessoal, talvez, destruir os meus, meus celeiros. Ah, não, não vejo muito sentido, sabe? Destruir os dois celeiros. De repente, nem essa, nem esse hospital aqui é muito... Destruindo meus dois celeiros, eu conseguiria... Eu conseguiria ter mais alguns negócios, né. Deixa eu ver aqui... Eu conseguiria ter três negócios a mais. Três negócios a mais. Nós poderíamos pegar, por exemplo, sei lá. É, pegar uma outra função aí. Mas eu não vejo muito sentido. Porque todas, todas as facções que têm algum negócio decente, elas já são nossos aliados, né. Já são nossas aliadas e... Muitas das facções consomem meus produtos, usam, né. Por exemplo, o hospital. Então, eu acho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar outro boticário. O boticário, ele é bem... Tem produtos aqui bem interessantes, né. E que eu uso nos hospitais. Muita coisa que eu uso nos hospitais. Eu acho que eu vou criar outro boticário. Botar ele aqui assim no... Pode ser aqui, ó. Talvez. Vamos ver se a gente consegue aqui. Aqui, ó. Boticário. Canal número 5. Aqui, ó. E fica legal. Então, o nosso próximo cargo é 1 milhão, 1 milhão, 280 mil. Eu vou deixar passar no rápido e vou cuidar só da política. Né, é, todos os nossos filhos... Todos os nossos netos já estão casados. Eu não consigo ter filhos com eles, porque ele já tem... Já tô no limite aqui de 24 membros. É, nossa dinastia... Em termos de popularidade... Tá 100%. É... Na concorrência com outras famílias, ponto de vitória... A gente tá lá em cima, né. Estamos muito à frente de qualquer outra facção. E é isso aí, minha gente. Vamos só esperar pegar o próximo título aí pra gente encerrar a nossa seriezinha. Aproveitar também a nossa grana aqui extra e comprar os últimos... Os últimos níveis... Do... Da medicina... E também da alquimia. Né, agora a gente tem toda a parte da erudição aqui completa. Também vou pegar... Os últimos níveis aqui de tudo, tá. Do... Das habilidades sociais. É, não vou conseguir pegar todos, né. Porque é muito caro ali de... De influência. Mas até eu juntar um milhão de grana... Eu já recuperei aquela influência toda ali. Deixa eu ver. Eu preciso de 10 mil de influência. Eu tenho 17. Então eu vou pegar aqui, ó. 5 bônus de reputação. E sim... E aqui... Também reputação. Pronto. Ainda sobrou 7 mil. Até eu pegar um milhão. Esse aqui eu não vou pegar. Porque, poxa, dá... Bom, também dá 50 de saúde e menos 2 de reputação. Eu tô cheio de reputação, né. Excelente. Ganhei uma conquista da Steam aqui. Witchmaster. Ganhei outra também que era 100 funcionários. Eu já tenho 100 funcionários sob o meu comando. Loucura, né. Então tá. Vamos adquirir grana aí pro nosso próximo título. Vamos fazer alguma coisa aí pra gente... Eu tô na metade do caminho aqui dos nossos... Um milhão, né. Do nosso milhão. E eu vou... Tomar... Fazer uma atitude drástica. E vou começar a envenenar os poços, tá. Da cidade. Pra que as pessoas contraiam doenças. E aí eles vão procurar, né. O médico. Vamos procurar os meus... Postos de saúde. O que é o plano? Para... Pra se curarem, né. Procurar os remédios e tal. É isso aí que nós vamos fazer. Eu só tô com dificuldade de achar poço. Acho que eu vou colocar mais alguns. Não tô vendo poço, cara. Coloquei um aqui, ó. Perto da minha loja aqui. Ou se eu coloco mais alguns. Deixa eu ver se tem como eu... Não. Eu queria só ver os poços, né. Mas daí eu tenho que fazer pelo mato. Eu vou procurar onde é que eles ficam aí. Vou começar a envenenar esses poços. O que é que eu preciso fazer? Ah, é da dinastia, ó. Toda a ação, ela tem um... Coldown, né. Da dinastia, galera. Então não adianta eu querer... É... Usar capanga diferente. Que o poço vai... Que eu vou ter que esperar o Coldown ali passar, né. O tempo passar. Não adianta. Mas deixa eu ver aqui se eu consigo ver se as pessoas começam a ficar doentes aqui e tal. Por favor, me desculpe. A cimbra está pegando água, né. Mas... Cara, eu fui expulso da guilda. A cimbra está pegando água, né. Eu fui expulso da guilda. A minha... Minha popularidade deve ter caído muito, ó. Caiu. Bairro dos Nobres. Claro que eu estou envenenando o poço d'água. O que é que a guilda... Cara... A guilda me expulsou. Tudo bem, eu vou entrar nessa guilda aqui, a guilda dos comerciantes. Boa. E aí habilitou uma coisa diferente pra nós. Deixa eu pegar um membro da família aqui que não tem muito compromisso. Deixa eu ver quem. É, Caroline tem, Juliana... Esse déficit não tem cargo nenhum. Deixa eu ver essa viagem... Viagem... Que que é? Ó, viagem comercial lucrativa. Custa 8 mil. Mas... Que que será que ela me dá? Recompensa... Não sei se... Tá, mas... Será que eu ganho mais alguma coisa? Sei lá, vou fazer. Vou mandar esse cara fazer isso aí. Hum... Eu sou... Ou seja, engajado. Deixa eu cuidar aqui pra ver se não... Ah, aqui ó, a Sibeli. Cadê a Sibeli? Eu não posso ajudar agora. Tá... A política tá completamente dominada pela nossa cidade. A gente... Julga o que quer, passa a lei que quer... A gente faz o que quer, tá? Eu, por exemplo, vim agora aqui e tornei legal... Contrabando, só porque eu tive vontade. Contrabando, comércio de contrabando... E também, essa névoa fantasmagórica, que é uma coisa que a gente faz, né? Eu acho que, inclusive, eu vou tornar legal o envenamento de Poço de Água, porque... Veja bem, é só a gente que pode fazer isso, né? Mas ninguém pode fazer. Então, nada mais justo que seja legal, né? Afinal de contas... Eu não posso ajudar agora. Somos o governante da cidade. Quero ver onde é que esse cara vai, só... Não agora, por favor. Eu estou ocupado. Eu estou ocupado. Onde é que é essa viagem? Será que é... É no porto? Acho que é no porto. Aham, é no porto. Tá. A Guilda de Merchants tem algo para anunciar. Alguém está tentando cobrir. Se bem que eu não preciso nem fazer isso aqui, ó. Porque automaticamente o meu pessoal vota em mim mesmo, né? Vota em pessoas da dinastia, eles não votam em outros. Os julgamentos, eu nem estou me metendo mais. Deixa aí o que eles decidirem aí mais ou menos, tá bom. Tá. Fantástico. Bom, ele vai fazer a viagem ali... Eu realmente não posso sair daqui... Não, eu realmente não posso sair daqui agora. Eu realmente não posso sair daqui agora. Eu vou te apontar no meu turno. Vou só pegar esse cara aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar. Ah, eu ainda estou no caudal da lei, ó. Então tem que esperar. Tá, beleza. Vamos envenenar os poços. É isso aí. E tornar isso aí legal. Então tá, minha gente. Chegamos aqui ao nosso 1 milhão e 56 mil. Vai sobrar até um dinheirinho aí pro nosso próximo cargo. Próximo título. Próximo título. Olha lá. 47 mil de influência. Minha gente, politicamente, tá. Eu tenho completas condições de dominar toda a cidade, né. Somos soberanos já de segunda geração. Nossos netos já estão na política. O neto do Filipos, né. Então são os filhos do Cícero. Beleza? Isso aí. Estamos com a terceira geração já na política da cidade. Eu não peguei esses dois funcionários da cidade aqui. E informante. Simplesmente porque eu tava jogando no 4x na velocidade mais rápida. E só cuidando da política. E por um descuido assim que eu dei. Rapidinho eles ocupam os três lugares aqui. Eu fico... Não dá tempo de eu colocar. Eu tenho que perceber na hora, bem rápido, que o cargo tá vago. Diminuir a velocidade pra mim conseguir colocar alguém. Então... Bem intenso, né. É... Que mais que nós podemos dizer? Várias alianças. Eu desfiz a aliança com essa facção aqui. Justamente porque eu quis assassinar um concorrente aqui. O terceiro concorrente. Porque não deu tempo. Deu colocada aí. Eu coloquei o Ernest aqui agora pra concorrer. Tive que assassinar ele, né. Porque senão eu ia perder mais um cargo. Aqui os cargos de cima não tem problema. Por quê? Não tem concorrência. A única concorrência que pode chegar aqui em cima, ó. É... Principalmente da cidade, né. Agora os de baixo aqui, ó. Muito rápido eles tomam conta. Aí eu tenho que vir aqui rapidão e sim botar alguém. Ó, agora vai dar certo. Consegui colocar alguém. Então no próximo turno a gente já... Na próxima eleição a gente já assume aqui. Mas nós vamos encerrar a série agora, né, minha gente. Vamos fazer o que a gente precisa aqui. Agora, por favor. Comprar o nosso próximo título. Adquirir o nosso próximo título aqui. Um troço foi abençoado. Minha família, nós vamos suportar você em volta. Vou mostrar pra vocês também... Só pra gente repassar aqui, né. É... Fazemos parte agora da Guilda dos Maçons. Nossa família... É... Tá na linha do... A erudição. Eu tenho todos os itens aqui de erudição. Todas as... Os itens produzidos, por exemplo, os mais caros, né. De se produzir, como roupa pra peste... Almanac... Também são os que dão o maior lucro, né. Veneno de viúva negra... Enfim... E todos os negócios possíveis nós também temos abrangência, né. Inclusive com mais de um negócio, por exemplo, como dois hospitais... Duas... Duas lojas de alquimia... Na parte das habilidades sociais, estamos completo, né. Compramos todas aqui. A nossa dinastia é... A melhor de todas nesse quesito. Popularidade. Mesmo eu matando gente, eu... Causando o terror aí na cidade, eu consigo... É... O maior número aí... Possível de... De popularidade e influência. Porque eu tenho muitos adultos e todos eles executando funções... De melhorar nossas relações e influência, né. Então... O que mais? É que eu posso dizer aqui... Na parte... Dos... Não tem um... Não tem um histórico de ganho, eu acho, né. Talvez aqui um total... Um milhão e setecentos e noventa e quatro mil... De lucro bruto, tirando os investimentos, né. Que foram mais de dois milhões e seiscentos e setenta e oito. Então a gente teve... Um lucro líquido de quatro milhões e quatrocentos e setenta e cinco até hoje. Certo? Nos deu um lucro bruto de um milhão e setecentos e setenta e seis. Tá legal, né. Muito legal. A gente concentra atualmente os lucros, né, pessoal. Na nossa... Nos nossos celeiros e no nosso armazém. São eles que acabam fazendo lucro. Porque os nossos... Vou sair daqui que os caras não param de falar. Os nossos transportadores dos negócios, eles levam pra dentro do armazém. E são os transportadores do armazém que vão fazer a venda, né. Então isso é bom por quê? Porque libera os transportadores dos negócios pra que eles se dediquem apenas a recolher matéria-prima. E na hora de vender, eles não precisam ir pra lugares distantes pra fazer a venda. Eles simplesmente levam pro armazém ou pra um celeiro e são os transportadores desses locais que vão fazer a venda, né. Vão poder ir a locais distantes e fazer a venda. Torna a coisa bem mais ágil, né. Então continuando aqui, né, olhando os nossos... Os nossos índices aqui, né, o livro de orçamentos, né. Vamos dizer... A nossa família aqui... Pontos de Vitória. A gente tá lá em cima. Pode ver pelo gráfico que a gente tá absurdamente num nível de ascendência estratosférico, né. Temos a maior pontuação de todas e muito por conta do dinheiro agora, né. Porque quando eu compro um título grande, aí a gente tem essa queda. Porque conta, né, a riqueza conta como uma pontuação, né. Certo? No mais é isso, minha gente. Vamos fazer aqui a compra do nosso último título. Sim. Bem-vindo ao Citi Hall. O que eu posso fazer para você? Eu gostaria de ser garantido com o maior título. Vamos ver o que eu posso fazer para você. Título de Arquiduque agora, minha gente. Título de Arquiduque agora, minha gente. Título de Arquiduque agora, minha gente. Congratulados. Obrigado à sua aposentosa procura de wealth and influence, você é permitido usar o seguinte título, de este dia em dia de hoje. Como a gente tá jogando no sandbox, não tem um final, né. Os nossos objetivos foram todos concluídos. Estamos com todos os títulos. Somos a facção mais... Somos a facção com mais pontos de vitória. Politicamente, a gente também tem o maior cargo, que é o de soberano. Inclusive, a gente domina politicamente a cidade inteira. Então, atingimos todos os objetivos aí, minha gente. Dominamos o nosso nicho de negócio. Temos todos os negócios possíveis dentro do nosso nicho de negócio. Com toda a tecnologia, tanto da habilidade social como da erupção, totalmente liberada e pesquisada. Estou bem satisfeito. O jogo é muito legal. Tem várias possibilidades de fazer gameplay, tá. A gente jogou no sandbox de boxe, então a gente abrangeu todas as possibilidades aí. Mas também, se tu, por exemplo, definir o soberano como... Começar uma gameplay dizendo assim, ah, vai ganhar quem chegar primeiro em soberano. Aí tu foca nisso, no momento que chegou ali, acabou tua gameplay, né. Tu acabou o teu save, né. Tu atingiu o ponto, a vitória, certo. Mas o mais legal desse jogo é jogar no multiplayer. É jogar com outras pessoas, tá ligado? Por quê? Porque daí a gente tem toda a questão de tu disputar com um humano, né. Um player que vai ter toda a estratégia dele pra melhorar os seus negócios. Destruir os teus negócios pra evitar que tu tenha mais pontos de vitória que ele. Então é bem legal. É bem mais tenso, né, jogar com outros players. A conselho. Eu já joguei. É bem legal. Gente, vou ficando por aqui. Queria agradecer muito a audiência, a participação de todos os inscritos. Em especial, quero agradecer os membros do canal, os membros atuais do canal. Que é o José Figueroa, o Diego de Souza, o Iraí Moraes e o Ricardo Graz, né. E de uma forma abrangente, também agradecer todos aqueles que já foram membros do canal. É sempre muito importante o apoio de todos vocês. E aqueles que gostam de estar aqui no canal, não esquecem. Deixa o like, que é sempre muito importante. E comenta aí. Agora a gente vai em busca de uma nova série, né. Uma nova aventura. Quais as sugestões dos senhores e das senhoras, né, que assistem aqui o canal? O que a gente pode jogar daqui pra frente? Deixa aí no comentário. Valeu, minha gente. Nos vemos na nossa próxima aventura. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.